E a vida, se precisar de alguma coisa, tá? Valeu. Tá só olhando ou vai comprar, amigo? Nada disso. Eu sou da polícia. Onde esteve na noite passada, Sr. Tanner? Trabalhei aqui até a tarde. Tá, e essa tinta na sua mão? Esse carimbo prova que esteve no Astral Club na noite passada. Ah, eu dei uma parada, fui tomar um drink, voltei pra cá e trabalhei. Uma mulher foi drogada na festa e ela identificou o cara que drogou ela. Eu não entendo nada de drogas, mas não afetam a memória, porque se ela tá falando que eu coloquei coisa na bebida, é mentira. Tá chamando minha irmã de mentirosa? A sua irmã? Isso mesmo. Cara, eu não sei do que tá falando. Eu nunca vi a sua irmã. Calma aí. Tinha uma moça negra lá. Era a sua irmã? Ela quis puxar assunto, tava tão bêbada que nem conseguia ficar em pé, mas ela não faz o meu tipo. Ela tinha uma dose de roipnol no organismo que podia derrubar seis homens grandes. Você me permite fazer uma busca no local pra verificar que não tem algo assim por aqui? Ah, quer saber? Acho que não. Se você é inocente, por que não? Olha, eu não tô gostando de você tentar me intimidar. Eu não tive nada a ver com o que aconteceu com a sua irmã, e eu espero que ela esteja bem. Ela tá bem porque conseguiu fugir. Diferente das outras que você drogou ou estuprou. Tá enganado. Olha, sem ofensa, mas pelo que eu lembro da sua irmã, ela não faz mesmo o meu tipo. Você foi na boate, eles têm câmeras, não tem? Você é esperto, sabe que lá não tem. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. Você veio aqui por causa de um problema pessoal na sua folga, espantou meus clientes... Ninguém vai comprar esse lixo. E me acusa de ser um estuprador, sem provas. Que você nunca vai conseguir, porque não aconteceu nada. Eu não tenho o que falar com você. Por favor, peço que respeite meus direitos e saia. Tá bom. O que tá fazendo? Aí, se eu estiver falando a verdade, seu DNA não vai bater com nenhum outro registro no sistema. Então, sem problema. Tá bom. E o que o DNA prova? Que eu transei com alguma mulher. Não quer dizer que não foi consensual. Deixa eu te falar uma coisa. Se você drogar ou machucar outra mulher, eu vou derrubar esse sistema de segurança seu e vou esperar aqui dentro até você chegar em casa. Quando for à geladeira pegar uma cerveja ou talvez tirar a roupa da secadora, você vai se virar. E esse vai ser o último rosto que vai ver na sua vida. Você entendeu? Não é só você que pode se safar de um crime. Posso te denunciar por ameaça. Ah, por favor. Ótimo. Fica à vontade pra ligar. Eu tô te esperando. Vamos deixar investigarem a história. Oi, o que foi, capitã? Tá bom. Onde fica? Já tô indo. Rondo, obrigada por vir no seu dia de folga. Se eu soubesse o que aconteceu com a sua irmã, não teria chamado você. Pra mim é um prazer. O que aconteceu com a sua irmã? Agora ela tá bem. Eu falei com o cara. E? Peguei o DNA dele. Sabe que vai levar meses pra processar e mesmo se bater vai alegar inconsistência de provas. Não temos nada. Como você avisou que seria. Talvez tenha assustado ele o suficiente com o DNA pra não fazer de novo. Diz que mataria ele se fizesse isso. O quê? Parecia certo. Não era. Por que tá me contando isso? Porque você perguntou. Um policial ameaçando um civil. Eu definitivamente não ouvi isso. Ele não é um civil, é um estuprador. Um suposto estuprador. Rondo. Sei que quer punir esse cara. E eu entendo. Acha que não tenho raiva? Que as mulheres do mundo todo não estão com raiva? Tem uma parte de mim que deseja que você tivesse feito mais do que isso. Mas é um caminho sem volta. Eu sei disso. Nós dois trabalhamos duro pra chegar até aqui. E você sabe que não teremos uma segunda chance. Você tem que assumir o controle disso. Antes que faça algo que não tenha mais volta. Eu acabei de sair de um casamento complicado. Isso? Isso era pra ser fácil. Leve. Uma diversão. Talvez se desperte o pior em você. Isso não é por sua causa. Eu sei. É só uma coisa que você diz numa situação assim. Não sou o que você pensou que eu fosse. A gente já sabia que não ia durar muito, né? Eu quero que você lide com isso. Do jeito que você quiser. Mas eu não vou te ajudar. Talvez a gente devesse... Dar um tempo? É. Mia. Se cuida, tá? Tô falando sério. Você também. Como você está? Você tá legal? Claro. Encontrou o cara? É. Eu falei com ele. E acho que ele não vai machucar mais ninguém. E você não precisa se preocupar com ele. E você não precisa se preocupar com ele. Então, eu vou te ajudar. Você via o cara... Eu signave... E assim... Eu... E aí O que é isso?